Olha pessoal, o Marcelo aí tá dando um grau ali. Tirar a poeira né Marcelo? É. Olha pessoal, hoje a gente vai fazer essa encanação aqui, que é da bacia do banheiro, do ralo, vamos fazer esse contrapiso aqui, né, fazer o contrapiso. Hoje a gente vai fazer esse acabamento aqui da porta de brilho, né, que tá pra chegar. A gente vai trazer da barbearia pra cá, né pessoal? Aí vamos fechar ali que passaram a encanação, mas passaram ela muito alta. Aí não ia dar pra colocar a bacia do banheiro, eu tive que abrir de novo pra rebaixar ela. Aí vamos fazer esse acabamento aqui, aí vamos mostrando aqui pra vocês. Isso mesmo, vamos que vamos. E aí E aí E aí A gente vai parafusar As contoneiras, aí tem que tá cheio de confete, porque quando as buchas são cheio de massa, porque aí não tem perigo nenhum. E aí agora a gente vai Ó, tá o ralo aqui, parece que é nesse ponto. A gente não é pedreiro, pessoal, mas Mas, às vezes a gente tem que dar o de curioso, né, porque a dificuldade tá muito grande, né, a gente às vezes tem o carom na massa. E aí É, pessoal, agora aqui A gente tem a tia, agora vamos dar o acabamento, depois, né, A gente vai iniciar com essa parte de cima agora. É isso mesmo, vamos que vamos Prontear entre a entretinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, agora a gente vai vai soltar o vidro aqui, né, vai soltar o vidro, só colocar o vidro, só colocar o vidro. Sim, senhoras e senhora. Sim, senhoras e senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhoras e senhora. Sim, senhoras e senhora. Agora aqui a gente vai jogar as rachas, né, mas depois seguimos. Ok. Vamos ver a demora chegar, pessoal, que faz aqui a trave. Vamos lá. 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 Vamos lá.